A presença do Senhor aqui é forte Quem é que pode duvidar deste poder? Vejo tanta bênção que já não aguento não Jesus está neste lugar, eu posso crer Quem quer vitória se prepare e receba Olha um anjo com a bandeja em sua mão Enfermidade hoje vai sair correndo Receba agora o poder e a alunção Quem crê que isso acontece, diga aleluia Aleluia O anjo do Senhor já vai agir Deus fala com o seu povo toda hora Oh, oh E hoje sinto que Ele quer falar aqui Quem crê que isso acontece, diga aleluia Aleluia O anjo do Senhor já vai agir Deus fala com o seu povo toda hora Oh, oh E hoje sinto que Ele quer falar aqui A presença do Senhor aqui é forte Quem é que pode duvidar deste poder? Vejo tanta bênção que já não aguento Jesus está neste lugar, eu posso crer Quem quer vitória se prepare e receba Olha o anjo com a bandeja em sua mão Enfermidade hoje vai sair correndo Receba agora o anjo com a bandeja em sua mão Quem crê que isso acontece, diga aleluia Aleluia O anjo do Senhor já vai agir Deus fala com o seu povo toda hora Oh, oh E é por isso que Ele vai falar aqui Quem crê que isso acontece, diga aleluia Levanta a noite, dá um aleluia Aleluia O anjo do Senhor já vai agir Deus fala com o seu povo toda hora Oh, oh E hoje eu sinto que Ele quer falar aqui Oh, oh E hoje eu sinto que Ele quer falar aqui Ele vai falar aqui Oh, oh Eu sinto que Ele quer falar aqui Oh, oh Fala, Deus Ele não Ele não Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh